Bom, boa noite. Após esses exemplos inspiradores da Helena e da Momi, vamos a mais uma dose de inspiração. Na verdade, há 12 doses de inspiração. É, 12. Vamos sair daqui todos inebriados de ideias. Mas, chegou a hora de apresentar o prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Eu sou José Roberto Toledo, editor executivo da revista Piauí. Fui escolhido porque sou o único que tem cabelo branco e faz jornalismo de dados. E é um prazer estar aqui apresentando esse prêmio, dedicado ao jornalismo de dados. E aí vem aquela pergunta, que nessa audiência não faz muito sentido, mas, enfim, o jornalismo de dados, todo jornalismo não é baseado em dados? Não. A gente sabe que não. Então, aí os blogueiros de crachá para provar que eu não estou mentindo. Mas, o jornalismo de dados, talvez, eu diria que... A grande diferença é que, no jornalismo de dados, os dados são os principais entrevistados pelos jornalistas. E isso requer atributos e habilidades específicas, como a gente acabou de ver, e para levantar, extrair dos dados informações de interesse público que vão constituir, vão formar essas histórias ou esses interativos, como a Momi acabou de mostrar. E esse prêmio, Cláudio Weber Abramo, é para estimular justamente esses profissionais que detêm essas habilidades específicas a continuarem entrevistando os dados, de preferência, sem torturá-los. Bom, o prêmio Cláudio Weber Abramo é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil e da Escola de Dados, com o apoio da Abrage e da Reida, organizadora do Data Journalism Awards. Ele só foi possível com a ajuda de muita gente que dedicou seu tempo e seu conhecimento para julgar os mais de 130 projetos que concorreram. E eu queria pedir para os jurados que participaram das duas rodadas de seleção que se levantassem para receber os merecidos aplausos. Por favor, não sejam... Merecem porque deu trabalho, viu gente? Não foi fácil. Bom, essa edição do prêmio presta homenagem a uma pessoa que se dedicou, como poucos, ao jornalismo e à transparência. O Cláudio Weber Abramo foi um dos pioneiros do jornalismo de dados no Brasil. Já em 2006, ele ganhou um prêmio ESSO com um site, o Excelências, que era baseado em um banco de dados que ele criou, junto com a equipe da Transparência Brasil, que meio que fazia uma radiografia dos parlamentares, deputados estaduais e federais brasileiros. O Cláudio foi também um dos idealizadores e uma das pessoas que mais brigou para que houvesse a lei de acesso às informações públicas, uma lei que foi sancionada depois de muitos anos de briga, em 2011. Eu conheci o Cláudio na redação da Folha de São Paulo, em 1987, menos de um mês depois da morte do Cláudio Abramo, pai dele, que tinha sido, talvez, o maior jornalista da sua geração. Então, naquela época, falar com o Cláudio era uma espécie de foca que eu era, tinha um constrangimento até em falar com o Cláudio, além de tudo, ele era um cara conhecido pelo seu bom humor. Então, eu tinha medo, literalmente, de falar com o Cláudio na época. Mas, com o tempo, a gente foi se tornando amigo, principalmente na época da formação da Abrage, no início dos anos 2000, o Cláudio ajudou muito, participou bastante, e, junto com a Abrage, foi, como eu disse, um dos principais incentivadores da lei de acesso à informação, e a gente foi desenvolvendo essa amizade até que, em 2016, 2017, a gente se juntou para criar uma nova ONG, a dados.org, que tinha como ideia, justamente, promover isso que o Coda BR está promovendo aqui, aumentar o acesso de jornalistas às informações públicas e às bases de dados organizadas. Não deu tempo de a gente concluir os nossos projetos, mas a boa notícia é que a dados.org conseguiu fazer vários projetos que foram doados à Abrage e que agora acabaram de ganhar um Google Challenge e vão ser aprimorados e colocados no ar em breve. O Cláudio faleceu em 2018, mas a gente tem vários familiares dele aqui, e eu queria chamar a Cristina Pence, companheira do Cláudio, para falar um pouquinho sobre ele. Por favor, Cristina. Está ligado? Está ligado esse também? Está. Vou só botar um pouquinho mais para baixo. Eu trouxe por escrito, gente, que é para garantir que eu não passaria dos cinco minutos que me deram. Então, vem por escrito aqui. Bom, eu fui convidada para falar alguns minutos sobre o Cláudio, o homenageado desse prêmio. Posso fazer aqui. Fiquei extremamente honrada, em nome da família também. Obrigada, Toledo. Obrigada, Natália. Obrigado aos organizadores e apoiadores desse prêmio e dessa iniciativa. Estar nessa posição, para mim, é fácil e difícil, ao mesmo tempo. Eu sou suspeitíssima para falar. O Cláudio era meu companheiro de vida, como o Toledo falou, alguém que eu admirava muito e com quem eu compartilhei inesquecíveis e homéricas discussões sobre tudo. Eu não estou dizendo isso aqui para vocês, para que vocês me conheçam, mas é uma introdução ao que eu gostaria de falar sobre ele muito brevemente. Eu reli, nos últimos dias, algumas declarações de algumas pessoas que conviveram com o Cláudio para compor uma espécie de relato falado aqui. O que era o Cláudio? O Cláudio era difícil, doce, rígido, dotado de uma lógica imbatível, que não estava aqui para acomodar ou deixar para lá. São falas de amigos aqui, de parentes. Bem-humorado, exigente, íntegro. O Cláudio tinha um olhar crítico, muito crítico. Ele não conseguia ficar indiferente aos problemas que enxergava em muitas dimensões da vida, e ele enxergava muitos problemas. Ele tinha um desconforto que poderia muito bem ser paralisante. Para muitas pessoas, o desconforto paralisa. No caso do Cláudio, não era paralisante, ao contrário, paradoxalmente, ele era capaz de usar o desânimo como combustível, como energia, para propor soluções positivas para transformar o país. Soluções que tinham total conexão com o jornalismo. Ele era matemático, como vocês provavelmente sabem. Mas, quando alguém o apresentava como jornalista, ele não corrigia. De fato, o Cláudio trabalhou em redações em vários momentos, escreveu para veículos de imprensa a vida toda dele. Era um defensor do bom jornalismo, aquele que é profundo e analítico. E acho que eu não estaria errada em afirmar que a maior contribuição que ele trouxe para o jornalismo, ele trouxe, através da sua posição nos bastidores do jornalismo. Ele trouxe ao colocar a transparência em prática, ao batalhar pela ampliação do acesso a dados e a informação. Como o próprio Toledo já falou, ele foi amplamente reconhecido por sua contribuição como dirigente de uma organização não-governamental, que é a Transparência Brasil, que ele esteve à frente por 15 anos, até 2015. E, nesse período e na sequência, ele defendeu muitas causas ligadas à organização do Estado, ao exercício de governo, ao exercício da cidadania. Ele influenciou pessoalmente evoluções superimportantes. O próprio Toledo destacou aqui a criação da Lei de Acesso à Informação. Teve uma posição muito importante nesse caso. Eu estou aqui para contar para vocês que, em algum momento durante esse período, ele entendeu que o seu propósito de vida estava profundamente relacionado com a transparência. Aqui eu acho que vale um parênteses sobre essa minha frase. Eu vou citar o poeta Manuel de Barros, matogrossense, que colocou em um verso a seguinte frase. Eu não gosto de palavra acostumada. O Cláudio também não gostava de palavra acostumada. Então, quando uma palavra começava a se diluir pela repetição, graçando em discursos vazios, ele tendia a desistir dessa palavra e começar a usar outra. Ou seja, eu não sei se ele usaria a palavra transparência para definir o próprio propósito, mas, com certeza, ele acreditava no que ela representa. Transparência no sentido de clareza, de nitidez. Transparência que é proporcionada pela coleta, pelo agrupamento, pela disponibilização de dados, que, uma vez disponíveis, podem ser correlacionados e, a partir dos quais, se pode perceber a realidade, analisar os problemas da realidade, falar sobre ela com propriedade e mudar a realidade para melhor. Eu vou fazer um adendo aqui, superpessoal mesmo. Eu gostaria de ler para vocês um trecho inicial de um texto que ele leu, que o Cláudio escreveu em julho do ano passado, exatamente um mês antes dele morrer. Eu acho que ele não se importaria que eu lesse esse trecho para vocês, mas ele não é um trecho sobre jornalismo, ele não é sobre dados, ele não é sobre transparência, mas, de alguma forma, ele é sobre tudo isso. Porque ele trata do processo de aprender, a compreender as coisas para além da superfície, de enxergar o todo, mas também as partes que o constituem. O texto que eu vou ler para vocês tem a ver com a relação do Cláudio com a música. Agora, a partir daqui, citação. Fiz o ginásio no Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, entre 57 e 60. Era um internato. O ensino era excelente, tendo me beneficiado a vida inteira. Uma das matérias era o canto orfeônico. O professor, infelizmente, não me recordo do seu nome, tinha de seguir o currículo oficial, que incluía solfejo, escalas e outros assuntos tradicionais da matéria. Aos 11 anos de idade, aquilo era de doer. Acontece que o professor bem sabia disso. Ele lidava com esses assuntos bem depressa e depois se dedicava a nos ensinar a ouvir música. Tocava discos de música clássica, não toca discos, e nos chamava a atenção para as passagens, a dinâmica, os instrumentos, as massas sonoras. A vasta maioria das pessoas ouve música em bloco. O som da execução entra misturado pelos ouvidos e não é processado pelo cérebro, além de uma impressão geral. Quando se pede a alguém ouça o fraseado do saxofone, usualmente não há resposta. O ouvinte não consegue separar instrumentos individuais ou mesmo distinguir entre a flauta e o violino, entre a guitarra e o trompete. O que o nosso professor nos ensinou foi ouvir música analiticamente, como os profissionais, ou seja, fazendo o cérebro funcionar como uma mesa de som de múltiplos canais. Esse foi um dos mais importantes ensinamentos de minha vida, pois ouvir música, sim, se traduz em grande riqueza de percepções. Consegue-se prestar atenção no jogo entre os timbres dos instrumentos, nas entradas e saídas, nos desenhos traçados pelos integrantes individuais do conjunto. Terminou a citação. Vocês, que estão aqui debatendo e praticando um jornalismo de dados que enxerga os integrantes individuais do conjunto, estão levando adiante o propósito do Cláudio. Ele adoraria estar aqui para dar os parabéns, e como cidadã, eu agradeço. Obrigado.